Torcida colorada, eu estou aqui de novo. Se inscreva no canal. Vão subir? Não, não vão. Ensaiada, cobrança, Patrick! GOOOOOOOL! Golaço! Golaço! Golaço do Inter, golaço de Patrick! Uma falta ensaiada, rápida, inteligente, o Dourado cobrou. A bola viajou bonita, foi caído. E do jeito que veio, do jeito que veio, o Patrick só olhou para ela. Olhou para a bola, piscou e bateu de prima aqui. Golaço do Patrick! E a quinta vitória seguida do Inter dentro do Beira Rio coloca o time dentro do G6 do Brasileirão. O Inter passa o Corinthians, é sexto colocado com 39 pontos. Quarto gol marcado pelo Patrick na temporada, seu segundo no Brasileiro. Ali o América chegando, chute para o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do América! Imediatamente o time mineiro empata o jogo no Beira Rio, numa bola que foi mal tirada pela defesa do Inter. O Rodrigo Dourado deu para trás e aí o chute do Ademir foi fraquinho. O Daniel até colocou a mão na bola, aceitou também. Enfim, tudo deu errado na defesa. A Colorado empata o América, Rodrigo! Tem vezes que não pode ter medo nem vergonha de dar chutão. O Rodrigo Dourado deveria ter dado um balão. O cabeceio do Cuesta explodiu na coxa do Dourado. E na sequência, o Ademir chutou. O Daniel estava a uma distância muito próxima, um chute que queima a roupa. Ele não conseguiu pegar. A bola explodiu no peito do Daniel e entrou. Empata cedo o América. 1 a 1, Diogo! É uma infelicidade na primeira finalização do América, mas eu dizia no lance do gol do Inter, o América tinha 70% de pós-te-bola, não estava lá atrás se defendendo. O empate, ele dá uma tinta mais razoável para o que estava acontecendo no jogo até esses 16 minutos, Berton Sérgio. E o quinto gol marcado pelo Ademir no América Mineiro, deixa o Coelho na décima colocação com 32 pontos. O Inter é sétimo com 37. Jogou para dentro da área, Patrick, e gol! Gol do Inter, Patrick, mais uma vez! Grande assistência, grande cruzamento do Maurício, Patrick! Torcedor colorado, check-in, tá? Check-in para a Libertadores. Faça aí o seu check-in, torcedor colorado. Tu vai jogar a Libertadores no ano que vem, torcedor colorado, tu vai estar lá na Libertadores! Patrick antecipou toda a defesa do América, de cabeça para o gol! É gol do Inter, é gol, o Colorado balança. Balança o Beiraguinho, é gol do Inter, é gol do Patrick. Inter na frente, Inter 2 a 1. Check-in, passaporte, vacinal e tudo mais para a Libertadores do ano que vem. É o quinto gol marcado pelo Patrick na temporada, seu terceiro no Brasileirão. A quinta vitória seguida dentro do Beira Rio, deixa o Inter na sétima colocação com 39 pontos e a três pontos do terceiro colocado. Na próxima rodada enfrenta o Palmeiras, que está apenas um ponto acima do Colorado. Agora é Yuri, deu no Caio Vidal, é para fazer, bateu, pegou no travessão, voltou para Yuri e gol! Gol de Yuri Alberto para o time do Inter! Não era uma grande noite, definitivamente ele não foi bem, mas ele é iluminado, ele é fenomenal! Ele é Yuri Alberto para liquidar no Beira Rio, para fazer 3 a 1! E domingo o Inter vai pegar o Parmeira, hein? Domingo é o Palmeiras para ultrapassar, quem sabe, o time paulista! O Inter está chegando, hein? O Inter da Libertadores, o Inter do Beira Rio, o Inter da força e da massa colorada! É gol de Yuri Alberto, o Inter 3 a 1! Atenção, Diogo, estamos diante do artilheiro isolado do Brasileirão. E Yuri Alberto, 11 gols marcados, supera Hulk e Gilberto. O Inter na sua quinta vitória seguida dentro do Beira Rio, é sétimo colocado com 39 pontos.